Salve, salve, galerinha! Olha a gente aqui! Estamos caminhando em outra praia hoje. Qual praia nós estamos, Lisa? Uou, galera! Bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos na praia da Massaguaçu. Hoje tá ventando bastante, hein? Pois é, vou até tirar a máscara porque o vento tá muito forte, olha. Lembrando que não tem ninguém, tá? Estamos só nós aqui caminhando. Eu quero lembrar a vocês que essa é uma praia de passagem. Todo mundo que vai pra Ubatuba passa pela praia da Massaguaçu. Que diga-se de passagem, é linda! As imagens dela, ó. As ondas normalmente estão sempre assim, violentas. Ela é bem brava mesmo, é uma praia de tombo. Normalmente tem surfista. Ela também é uma praia que tem conchinha. E agora fizeram um pia que nós paramos aqui justamente pra levar vocês nesse pia. Vamos lá! Bora lá, então. Vamos conhecer esse pia. Lembrando que as praias estão liberadas para esportes individuais. Ou seja, caminhada, você pode fazer a sua natação. Se você quiser trazer a sua prancha pra surfar ou stand-up. E se você gosta de pescar, aqui também é uma praia excelente pra pesca. Dizem, né? A prefeitura diz que tem um projeto de fazer um recife lá. Artificial. Pra poder segurar um pouco essas ondas que são um pouco violentas. Com certeza. A Lisa tocou num ponto interessante. Eu acho que não está permitido a pesca aqui na praia. Porque o que está liberado na praia são os esportes, tá? Lembrando que pro cara pescar ele vai ter que ficar parado ali. E pra ficar parado na praia ele não está podendo. Mas esse pesca não é um tipo de esporte? Ah, mas aí convenhamos, né? Ah, boa pergunta! É, eu não tenho resposta pra dar. Eu acho que a gente deve levar em consideração o bom senso. É, tudo bem. Se o cara está buscando uma mistura dele. Cada caso é um caso, né, gente? É assim, na minha opinião, eu não viria. A gente está caminhando, mostrando as condições da praia, mesmo porque a gente sempre faz isso. Tem até uma plaquinha lá, ó. Vamos lá ver o que está escrito, ó. Vamos lá, corre lá. Caraguá pela vida, proibida permanência na praia lá. Tá vendo? Aranha tinha razão. Então você não pode ficar parado ali. Se você estiver andando, ok, né? Se você conseguir pescar andando, aí tudo bem, né? Mas eu acho que não vai ser o caso, né, gente? Olha que deck maravilhoso. Ó, já logo de cara eu lembro de um lugar que nós fomos. Que tinha um deck assim. Ai, arraial do cabo. Arraial do cabo. Ai, que lugar lindo, maravilhoso. Lá tinha um deck assim. Arraial, é muito lindo, gente. Inacreditável. Eu nadei com um pinguim. Nunca eu imaginei um negócio desse. Levanta o dedo aí que eu vou colocar o link desse vídeo aí. É um vídeo antigo, hein? É, ó. Faz muito tempo que a gente foi pra lá. Acho que foi um dos primeiros vídeos do canal de viagem. Olha, se não foi um dos primeiros, foi quase, viu? Que é um vídeo bem antigão mesmo. Mas vale a pena assistir. Lembrando que, deixa eu só falar uma coisinha. Quando a gente coloca o link, você pode clicar, tá? O vídeo não vai ser interrompido, não. Ele vai começar depois do vídeo que você está assistindo. Ó o riozinho, ó. Show de bola. Olha quanta coxinha lá embaixo. Ó. Dá pra ver? Esse bairro da Massaguací é um bairro muito crítico. A população daqui sofre muito com inundação. Então, recentemente, foi feita uma obra. A gente direto está passando aqui mostrando pra vocês a obra que estava sendo feita. Não sei se chegou a resolver todo o problema, né? Mas esse aqui faz parte da obra. Essa é a água da chuva pra vir pro mar. Mas olha aqui. Não, aqui é lindo demais, ó. Qualquer lugar que você vira, dá uma foto bonita. Ali na frente, Ilha do Tamanduá. O Aranha já foi até lá remando. Eu vou pedir pra ele colocar o link aqui em cima pra vocês. A ilha é linda. Saudade de remar com a galera. Muitas pessoas vão até ela de lancha, de bar. Justamente pra aproveitar mesmo as praias que são normalmente desertas. Agora, recentemente, que deve estar fazendo um ano, dois. Fizeram um quiosque lá. E até quando você encontrava isso, não tinha quiosque. Agora, a gente está preparando pra vocês. Assim que tudo isso melhorar, que fé em Deus não vai demorar, a gente vai levar vocês pra Ilha da Campanha. Com certeza. Nós vamos fazer um almoço lá na Ilha da Campanha. Aliás, deixa eu só... Prometeram um almoço especial pra gente. Deixa eu só contar um detalhezinho pra vocês. Se vocês estão acompanhando a obra que a gente está fazendo lá na pousada, eu removi o sapê que tinha lá na garagem. E nós... Esse sapê foi pra onde? Foi pra Ilha da Cocanha. E é por isso que prometeram pra gente um almoço especial. E falaram pra gente assim, assim que tudo isso passar, vai ter dado tempo da gente colocar o sapê no lugar. E vocês vão lá gravar com a gente. E o bacana de tudo isso é que esse pessoal que vai fazer o almoço pra gente, também faz trabalho levando a comida deles diretamente no seu barco. Não, delivery na sua lancha. Você não quer mais nada, meu amigo. Você está na sua lancha tomando sua cervejinha lá, tranquilão. Você manda o WhatsApp pra eles e eles vão entregar pra você. Peraí, 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 eu vou te dar uma sugestão. Você pode pedir um lambi-lambi. Um lambi-lambi de marisco. Ou você também pode pedir um hot roll, que ele me disse que o hot roll dele é muito bom. Agora ele vai ter que me provar. Não, mas o cardápio dele é muito mais do que isso. Tem porçãozinha de camarão, ceviche, o cara é chique. Ó, vamos terminar de mostrar esse dique? Vale muito a pena. Esse dique não. Dique é o que eles querem fazer lá. Eles querem fazer uma contenção lá na frente, né? É, lá na frente. O Recife artificial. O Recife artificial. O Recife artificial. Gente, aqui você tem que segurar o molé. Tá ventando, hein? Segurar o cabelo, porque fica desse lado. A vista dessa praia pega aqui, amor. Olha aí. Não, qualquer lugar é uma foto linda, hein? Qualquer lugar. Ó, você já vai colocar no seu Instagram. Imagina. Gente, olha que coisa maravilhosa esse lugar. E se fala no Instagram, aproveita e já passa. Meu Instagram é a Lisa e Aranha. E o do Aranha, a Laura Aranha. Gente, lá no Instagram tem várias fotos. Show de bola. Eu quero lembrar você também que fica por aqui, que passa pela Massaguaçu. A praia da Massaguaçu é uma praia muito perigosa. Como o Aranha disse, ela é uma praia de tombo. Então, se você vier com criança, não é legal pra você banhar. Aí, posso te dar uma sugestão? Pula pra próxima. Vai pra praia da Cocanha. Eu vou pedir pro Aranha colocar o vídeo aqui em cima pra vocês. Da praia da Cocanha. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Com certeza. Então, olha. Se você também quiser conhecer uma praia do ladinho, vai na Mococa também. ver a luz da passarela que lá vem ela. Você é a loira do Tchan? Será? É a loira do Caçadores de Aventura. Galera, um beijo pra vocês. Muito obrigada. Olha, eu adoro o carinho que eu recebo de vocês. Muitas vezes as pessoas até me confundem pelo WhatsApp. Mas olha, valeu a intenção que se chegou até a minha, era o meu vídeo que tava assistindo. É porque gostou do nosso trabalho. Antes a gente encerrar, vamos ver o que tá escrito naquela plaquinha lá? Corre lá. Vamos lá. Afinal de contas, a gente veio aqui fazer atividade pra caminhar. E a gente nem caminhando não tá. Vamos falar uma coisa? Diga. Gente, aqui é muito lindo você ver a lua nascendo. Sabe por quê? Nós somos cercados de montanhas, olha. Então, a lua nasce aqui na frente. Gente, a gente já passou aqui a noite. Nós pegamos cada imagem. Com certeza. Muito linda, muito linda. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Minha dica, quer ver um nascer do sol maravilhoso? Maranduba. Nascer do sol na Maranduba é maravilhoso. Mas sempre que a gente tá lá na Maranduba, a gente vai gravar o nascer do sol. Sempre que a Lise está com as coisas. É, porque tem que acordar às 5 horas da manhã, né, Lise? Olha lá, tá aí uma boa dica, hein? Olha só que legal. É isso mesmo. Vale lembrar o negócio do lixo. Então, era isso que eu ia falar. Isso não serve só pro seu animalzinho, quando você vem pra praia e traz o seu animal. Serve também pro lixo, porque olha pra trás as lixeiras ali, ó. Ó, a lixeira não falta, hein, gente? Então, não custa nada levar o seu lixo embora. E olha, olha o sol abrindo. Olha que cor de mar maravilhoso. Vem cá. Olha isso, ó. Olha. Show, hein? Gente, eu adoro sentar aqui e ficar admirando a paisagem. É muito lindo. Olha aí. Não, aqui é tudo de bom. Maravilhoso. É, como eu disse, é uma praia perigosa, né? Uma praia de tombo. Então, todo cuidado ali é pouco. Vamos dar espiado o que tem nessa plaquinha aí. Ali, ó. Vamos lá. Acho que é a data da fundação. Ó o nome do Mirante. Ah, Mirante Costa Nova. Ó. Galera, o Mirante foi fundado recentemente, ó. A gente disse, ó. 2016. Na verdade, ele ficou pronto não tem tanto tempo assim. Porque fizeram essas obras aqui embaixo, tudo. Tiveram que refazer. Mas, ó. O lugar ficou lindo. Fala sério. Show de bola. Vale muito a pena você aproveitar a passagem por aqui. E dar uma paradinha. E dar uma paradinha. Fazer uma foto maravilhosa dessa. Com certeza vai ficar linda a foto, hein? E vai começar a sua viagem com classe. Fala sério, ó. Com classe e categoria. Vamos caminhar? Vamos caminhar. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau. Galerinha, fiquem com Deus. Vou colocar a sugestão de mais três vídeos pra vocês. E um botão pra você se inscrever. Até mais. Se inscreve no canal. Toca o sininho e dá um joinha. É isso aí. Até o próximo vídeo, gente. Fiquem com Deus. Até mais.